Dona Bárbara, o seu tranquilizante. Sai, 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 sai. Senta aqui. Volta pra mim. Não me deixa, não. Volta pra mim. É, irmã. Hum, tudo bem? Tudo bem. O que tem pra comer hoje, hein? Tô com uma fome de leão. Ah, mas não conta pra mamãe que eu perguntei isso, não. Ela não gosta. Acho que eu tô ficando metido, que eu tô ficando mal educado. Não. Você não se importa que eu perguntei, não, né? Eu não me incomodo, não. Mas eu não vou responder. Porque é surpresa. Hum, sempre que você diz que é surpresa, é porque tem batata frita com bolo de chocolate de sobremesa. Acertei? Acertou. A sobremesa você acertou. É bolo de chocolate. Não. Tô pra comer mesmo assim de comida. O que que tem? Eu já disse que é surpresa. Surpresa. Aliás, hoje eu tenho uma porção de surpresas pra você. Né? Sério? Tem presente pra mim? Hein? Oi, Rai. Eu tô com uma saudade danada do meu companheiro de pelada. Ana Bárbara, sua correspondência chegou. Me leva, leva, me leva, me leva embora. Anjo, espera. Telegrama? É. Engraçado não ter remetente. É ele. Ficou com saudade. Tá dando notícia. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Dona Bárbara, eu acho que isso aqui foi um trote. Lê! Anda! Lê! Me aguarde. Estou voltando. Saudades da minha assassina. Assinado Paco Lambertini. Não pode ser. Bebe. Lê. 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 Obrigada.